Não, 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 a cara E aí galera, aqui quem fala é a Cioli Style E hoje temos a convidada Nicole Mais uma vez, nunca mais Ela tinha aparecido, né Fia? E agora a gente vai fazer a brincadeira do copo Sabe nessa brincadeira? Copos Já vai ter desafio, né? E agora minha revanche, né? Não sei, porque... É sim, é minha revanche agora Minha revanche Minha revanche Aí agora a gente vai fazer a brincadeira assim O que tem dentro do copo? A gente vai ver o que tem dentro do copo, certo? A gente vai tirar o papelzinho pra ver o que tem dentro Se cair limão, a gente vai ter que chupar o limão Se cair chocolate, a gente vai ter que comer chocolate Se cair torta na cara Aí a gente vai levar... Aí vai ter que ser torta na cara, filho Tô doida pra isso Então, minha gente, sem mais delongas, simbora pro canal Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificações, certo? Pra você não perder nenhuma brincadeira da gente Né? E vamos que vamos Né? É, só me desempremendo Não precisa dessa pessoa Aham, vai lá, talvez Tchau 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 É limão ou a torta? É limão! Eu vou dar, eu vou dar Eu vou sair da minha própria brincadeira Eu acabo perdendo, mano Que isso, velho Eu não sei porque eu tenho sorte, né, querida? Eu boto, tá? É... Vai, vai! Vai, vai, vai! Já deu! Não! É a sua vez! É a sua vez! É a sua vez! É a sua vez! O quê? Ah! Toma na cara! É a sua vez! Não vai... Não vai no meu cabelo! Não vai no meu cabelo! Não vai no meu cabelo! Minha camisa não! Minha camisa nem meu cabelo não! Prende seu cabelo! Calma! Calma! Não vai no meu cabelo! Tá pronta? Não! Não vai no cabelo! 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 Fica quieta Espera aí, fica quieta Esfregue isso aqui Fica quieta Agora a almofada tava suja Pelo menos esfrega na cara É tão fácil pegar um fã ali Meu Deus Cara, tá bem velho Parece que eu botei protetor solar Ai meu Deus É a minha vez Esse torta na cara já foi CHOCOLATE Pega o chocolate Vamos ver se eu tenho um chocolate Sério? Pega o chocolate Eu tô só lá Vamos ver É só isso CHOCOLATE Dois chocolates Pra mim Dois Um Um Vamos ver Limão 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 de novo Que saco Eu quero dar em você Limão O que vai? Limão Meu Deus Meu Deus Que saco Não é um chocolate Eu acho que Não custa em casa Então passa você em casa, tá? E casa a gente está em casa É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Eu sou que tá caralhinha Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Entenda Eu quero Ficar em pouca Não tem que tomar limão Que saco, só eu Ai, toma limão, filha Toma limão, toma limão Toma limão, toma limão Toma limão, toma limão Toma limão, toma limão Ai, ai Ai, ai Oi, ela é a minha própria brincadeira Vai, pera, mas que eu lembro a primeira foto na cara Você é com a sua foto? Não Eu quero pensar, mas tá me fazendo Fecha a vida Não, mas eu fui repou Oxe, é só isso? Não Gente, só temos dois copos, certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho e notificação pra não perder nenhuma brincadeira, certo? E espalha pra mais facia, papai Deu Ai, eu vou me jacetei Ai, eu vou me jacetei Oh my god Oh my god Vem embora! Meu Deus! Nossa! Relaxa! Vai! Agora foi, né? Aham! Não foi eu! Sorta na cara! Meu terceiro chocolate! Vamos para o último copo! Vamos ver! O que é que eu vou tirar? Por favor! Gente! Não sei se é tosta na cara! Não! Vamos ver! Não! Torta na cara! Torta na cara! Torta! Torta na cara! Nogle! Torta! Torta! Tanta! Tenta! Peraí, 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 peraí. Eu vou sentir o pano, vai pegar o pano. Peraí, fica quieta. Hum, tem ninguém que se pode esfregar a minha cara. Esfrega isso aqui. Fica quieta. Agora, se a almofada tava suja. Vai pelo menos esfregar na cara, é isso? Ela tão fácil pegar o pano ali, não tem jeito. Ela tá bem bem. Parece que eu botei protetor solar. É minha vez. Esse tampa na cara já foi. CHOCOLATE! Pega o chocolate. Pelo menos eu tenho um chocolate. Pega o chocolate. Pega o chocolate. Pega o chocolate. Pega o chocolate. É só isso. É só isso. CHOCOLATE! Dois chocolates para mim. Dois chocolates para mim. Dois chocolates para mim. Um, um, um. Vamos ver o chocolate. Olha aqui. Faca na água. Faca na água. Limão, velho. Limão? Limão de novo, velho. Eu quero falta na água. Que saco! Eu quero dar em você. Limão, velho. Limão. couldaia. Não than wood Gud. Som-se é de$%&, poro 18hs! Faca no hotel. Nense esse desafio. Não passem wanna'em em casa Thencia. Em casa, gente! Está em casa! Está em casa! Voando. É um beijo. Deixem à frente. É um beijo! E só aqui nesta porra mesmo. Pra você? Eu não sei se é que é tomar limão Até agora eu tô falando que eu tô falando agora que saco, só eu Magre Ai, toma limão filha Toma limão, toma limão, toma limão, 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 toma limão, toma limão E aí, brome Foi, chega Ô Miguel, vocês estão esquecendo de eu É... O fórum do que eu já tomou café Só tomar Não, não tá não, tá querendo enrolar uma bola Tá lá eu Torta na cara Torta na cara Eu boto Eu boto O que é que eu vou não merecer Ai 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 Ô, é a minha própria brincadeira Vai para onde é que eu vou a primeira foto na cara Você é com a sua foto? Não Meu querido, eu só não estou mostrando Deixa a vida A gente vai botar lá Não, mas eu fiquei boa Tá bom Oxe, é só isso? Não 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 Gente, só temos dois copos, certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sino e notificação para não perder nenhuma brincadeira, certo? E espalha para a voz, papai, papai Deu Ai eu vou ficar quieta Deu Ai, Deus O velho O meu, o meu Ô velho Eu mereço Simbora! Meu Deus! Nossa! Relaxa! Vai! Agora sou eu, né? Aham! Não sou eu! Sorta na cara! Meu terceiro chocolate! Vamos para o último copo! Vamos ver! O que é que eu vou tirar? Por favor! Gente! Não sei se a tosta na cara, de novo! Vamos ver! Não! Não, 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 não! Torta na cara! Torta na cara! De novo, mamãe! Torta na cara! Três chocolates! Uma torta na cara! Três chocolates! Uma torta na cara! Parabéns! Gente, só dei uma torta na cara dela, né? Não vale! Torta na cara! Torta na cara! Ai, Deus! Oh, baby! Ele ralinei, testere! Nossa! Ai! Oh! Brincadeira saudável! E ai, Deus do céu! E foi isso. E foi isso, gente. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, certo? Se você perdeu mais um vídeo, a minha ideia, ela tem a torta na cara, porque aquela foi... Que boa. E estamos aqui de novo. E isso é mais. Poxa, come. Duas vezes. A minha era a intenção era botar só a torta na tua cara. Todas. Mas... Olha. Oi, gente.